Olá pessoal, eu tenho um comunicado a fazer aos enfermeiros e técnicos de enfermagem que fazem parte de empresas terceirizadas. Por sugestão do Sindiprive, nós vamos pagar diretamente os salários de novembro e dezembro aos servidores. Resultado também de um acordo firmado ontem entre a Procuradoria-Geral do Estado, Ministérios Públicos Estadual e do Trabalho. E nós estamos fazendo um levantamento de todos os meses que estão atrasados do ano corrente para saber de que forma é que a gente pode fazer também esse pagamento. Isso mostra o compromisso que nós temos com o servidor público, sobretudo com aquele da área de saúde.